Música é apresentado por Rolex. Três jovens promissores competem na final de um concurso único. O prémio Herbert von Karajan para jovens maestros em Salzburgo. Quem levará para casa este prestigiado prémio? A emocionante preparação para a final. Prémio Herbert von Karajan para jovens maestros, parte 2. Tobias está a caminho da ópera popular de Viena, onde é maestro residente. O jovem austríaco passa todos os minutos a preparar-se para o momento mais importante da sua carreira, a final do prestigiado concurso de maestros. Música 90% de la obra e de la preparación de dirigir, é só mesmo, no chão, no chão, no chão, no chão. Muito bem sobre obras, lese, nachdena, experimenta, experimenta. Mais de 300 jovens talentos de todo o mundo candidataram-se ao concurso. Mas apenas três conseguiram chegar à final. Angko Leung é um artista multifacetado. O maestro sul-coreano também é compositor. A atmosfera de se obedecer e obedecer, para que os músicos sempre ficam fris e longa. Então eles têm essa arte, que é que é assim, que é assim e assim como possível. A técnica é muito importante. Mas também o seu poder de 100 músicos para você, que podem motivar e nos motivar. Nós não podemos esquecer que nós não podemos falar durante o concierto. Eles fazem isso assim ou assim, ou como um treinador de futebol, não se cria no futebol, não se cria no futebol, não se cria no futebol, não se cria em silêncio. E você está em suas mãos, em suas mãos e em sua língua, em sua língua e em sua língua. Os finalistas têm pela frente uma semana cheia de desafios. Cada um deles vai dirigir o seu próprio concerto. Os candidatos são acompanhados pela famosa Orquestra Camerata de Salzburgo. Entre os músicos, as expectativas são altas. E aí, eu gostaria de um pouco, o que eu desejo. Primeiro, um um conceito, uma visão para isso, o que você deseja fazer. E aí, o que é um dos Orquestra? É um dos Orquestra, eu acho que eu muito. Para mim é isso também, o que é um dos Orquestra, é uma coisa importante, porque o Orquestra é diferente. O maestro bielorrusso Vitaly Aleksinok escolheu um conceito ousado. Decidiu alternar a Sinfonia Número 2 de Beethoven com uma peça do compositor ucraniano Valentin Silvestrov. E aí, o que é um dos Orquestra, o que é um dos Orquestra, o que é um dos Orquestra? Por exemplo, o primeiro Sato de Silvestrov é assim. É muito importante. É muito isso. E aí, o momento, você vai melhorar. E aí, o que é um pouco de nada. E aí, o que couamos num tomando com Beethoven. Às vezes, o que fazemos dessa bukan um menyção natingência. Ás estes, o que é umấm Nowquín Stacy Oper Vaidoor por cair. É que seria Aもしra em angesos dos dois juntos. Vestrov é um muito famoso, que eu conheci o que eu conheci na Ura, na Osteuropa. Eu conheci ele na ura e polnese, quando eu tinha ele lá, quando eu tinha ele durante a sua viva, no começo do guerra. Para mim, eu não tenho nenhum nenhum compromisso. É claro que há anspão e nervosidade, mas é muito importante, é muito importante para mim, que é um deputado do Salisburgo com seu próprio concerto. É muito importante. Sim, eu também. É isso aqui, principalmente, sobre a música e não sobre o concurso. Eu me agradeço muito sobre o concerto. Eu sou muito obrigado por nós, que nós também nos programas também O concurso carrega o nome de um ícone, Herbert von Karajan. O Instituto Karajan preserva o seu legado. Os finalistas têm a oportunidade única de mergulhar no mundo do compositor austríaco. O Instituto Karajan preserva o carrega o carrega o carrega o carrega. O Instituto Karajan é um o carrega o carrega o carrega. O carrega o carrega o carrega. O carrega o carrega o carrega. O prémio Herbert von Karajan para jovens maestros abre ao vencedor portas para uma carreira emocionante. Maxime Pascal é prova disso. O maestro francês ganhou o prémio em 2014. Maxime é o primeiro vencedor a dirigir uma produção de ópera no Festival de Salzburgo com a Filarmónica de Viena. E finalmente chegou o momento tão esperado. Os três jovens maestros estão prestes a estrear-se no Festival de Salzburgo. Para todos nós na Jury, eu acho que é muito importante, que você percebe que é sobre a música e não sobre impressão de um público ou, até pior, uma Jury, mas sobre a música. Você procura para obvias coisas, obviamente Technique, obviamente musicalidade, personalidade e carisma. Eu acho que os dois acompanharem sempre acompanharem, mas se está no sentido positivo, que você não tem muito tempo para a música. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.